Ei, segunda-feira também é dia de fazer feira. Segunda-feira também é dia de fazer feira. Nós vamos agora às promoções do novo atacarejo. Quem tá lá é Sabrina. De manhã a Sabrina tomou um cafezinho numa padaria. Até postou no meu Instagram, tá lá. Ela foi tomar um cafezinho ali. De manhã eu fui também falar com o pessoal, cumprimentar a Flor das Neves. E ela tava lá. E Sabrina saiu de lá e já foi pra aqui fazer a feira. Mostra aqui agora. Vem cá, vem cá, Sabrina. Os que estão acompanhando a nossa programação, segundou pra todo mundo, é dia de fazer feira. E claro, aqui no novo atacarejo você encontra os melhores produtos com os melhores preços e promoção todo dia, como a gente gosta de contar pra vocês. Hoje eu trago aqui, olha o preço do leite condensado, Bethânia, que desceu. Olha, o preço tava R$ 4,48, agora você encontra por R$ 3,98, isso mesmo. Vamos levar o leite condensado pelo preço de R$ 3,98 na promoção do dia aqui do novo atacarejo. E eu tenho uma novidade pra você que tá com dieta, restrição alimentar, quer saber onde comprar todos os produtos que você precisa pra se alimentar bem com ótimos preços. Olha aqui, a prateleira completa nessa linha aqui de produtos para quem tem problemas aí de colesterol alto, quem tá precisando aí fazer aquela dieta com menos calorias, Quem tá precisando de adoçante, tem adoçante a partir de R$ 2,98, olha aqui mostrando pra vocês, adoçante a partir de R$ 2,98 pra sua dieta alimentar. Gente, pra quem gosta de produtos zero açúcar, tem também aqui, tem geleia do Mocotó zero açúcar, tem vários tipos de geleia, tem biscoito também, olha, sem glúten, sem açúcar. Tudo isso pra sua alimentação mais saudável. E vem mais pra cá, meu querido Gilmar, mostrando aqui também pra quem gosta de suplementos, temos as partes de suplementos alimentares aqui também. Pra você que é atleta, pra você que gosta de academia, você encontra desde o Whey até qualquer linha que você precisa aí pra suplementação alimentar. Tudo isso e muito mais você encontra aqui no Novo Atacarejo, uma linha completa pra sua saúde, você também tem aqui. A gente gosta de dica boa, por isso eu tô te dando dica boa. Sete horas da manhã já tá aberto o supermercado aqui pra vocês, porque Atacarejo, o Novo Atacarejo é assim, é a qualidade de supermercado com preço de atacado. E olha, essa imensidão de produtos pra vocês, só fechando 10 horas da noite, então você tem até 10 horas da noite pra fazer as suas compras. Aproveita a promoção desta segunda-feira e vem pra cá. Beleza aí, promoção, promoção.